Um dia meu pai me levou à cidade e ele me deu dinheiro para pagar alguma coisa para um cara branco. Naquele tempo, gente negra não podia nem encostar em gente branca. Aí eu fui dar o dinheiro para o cara e sem querer eu encostei na mão dele. Quando eu tinha sua idade, eu brigava todo dia. Alguém estava sempre me batendo por algum motivo. E eu não tinha nenhum pai para me defender. E ele começou a me bater. Ele me derrubou e os amigos dele vieram. Todos começaram a pisar em mim e bater em mim. E eu olhei para cima e vi meu pai na multidão. E ele saiu correndo. Me deixou lá com aqueles caras me batendo. Esse mundo nunca teve nenhum respeito por Richard Williamson. Mas eles vão respeitar vocês. Esse próximo passo que você vai dar já ia ser difícil para qualquer um. Mas para você, você não vai estar representando, só você está representando cada garotinha negra no mundo todo. Temos futuras médicas, advogadas e duas estrelas do tênis nessa casa. Eu entendo que precisam fazer seu trabalho, mesmo que uma vizinha doida de pedra ligue falando um monte de abobrinhas. E eu não ligo que digam que somos duros com as meninas. E sabe por quê? Porque somos! Somos mesmo! Deixamos elas longe das ruas! Querem prender a gente por isso? Tudo bem, mas o que vocês nunca vão ter que fazer é bater nessa porta falando que tiveram que explodir os miolos delas no meio da rua porque elas estavam andando com bandidos e usando drogas. Isso nunca vai acontecer nessa casa! Eu fiz uma pergunta muito simples para esse cara aqui. Ele enfatizou como é inacreditável, é inacreditável o que fizemos. Tem um monte de crianças brancas aqui, ele não disse que isso é inacreditável. Deixa ele responder a pergunta! Vamos responder, vemos para isso. Por que é tão inacreditável o que nós fizemos? Vemos para fazer perguntas. Desculpe, olha, com certeza não quis cometer nenhuma ofensa, Sr. Williams. Eu sinto muito, eu me referi às circunstâncias que... Circunstâncias, eu sei. É claro que você quis dizer nossa raça. Não, não, tudo bem, eu entendo, eu entendo. Uma garotinha negra, com esporte de brancos, por isso escolhemos o tênis. É a pequena Cinderela do gueto. É a sua guetorela. Cinderela? E aí vocês aprenderam o quê? Tá legal, acabou a bagunça aí atrás. Cheguei de falar de tênis. E parem de ficar se gabando. A questão é a seguinte, ela era humilde. Não importava como as pessoas tratavam ela, o quanto desrespeitavam ela, ela continuava calma, com seu coração limpo. E é você que vai ter que quebrar essa barreira. e eu não quero que você olhe pra cima e que você veja seu pai fugindo. Pai, você sempre disse que eu seria a número um do mundo, não é? Então vamos sair e mostrar pra todas essas pessoas que eu sou capaz de aguentar tudo o que tá por vir. Se eu ganhasse um dólar por cada pai maluco que me disse que o filho ia ser o número um, eu seria um homem vivo. Richard, não, ela vai jogar com a vicaria. É a melhor tênis do planeta, Richard. Ela é a melhor tênis do mundo. Ela não vai vencer. E se ela vencer? Você acabou de ter um embate intenso por duas horas com a tenista número um do mundo inteiro. A balô é... Fez ela tremer na base. É isso aí. É isso aí. E fez isso com graça. Olha, se você não tiver respeito por si mesma agora, você nunca vai ter. De verdade. Sua irmã vai ser a número um no mundo inteiro, sem a menor dúvida. Eu sei disso. Mas você... Você vai ser a melhor que já existiu. Você vai ser a maior de todos os tempos. Ele tem um plano, tá legal? E sabe como eu sei? É, é pra você. Porque eu planejei isso. Eu sabia que tava sendo uma barra ficar na sombra da Vênus, mas eu te deixei lá porque sabia que você era forte, que você era durona, que você era lutadora. Foi por isso que eu fiz tudo desse jeito. Olha bem o que te aguarda. Você é a próxima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri